Pessoal, peguei um kit muito top da marca Oakley, corta-vento, calça, boné, tênis, muito top. Lembrando pessoal que em breve, esses modelos que eu vou mostrar para vocês, creio eu que vai já estar na promoção. Alguns são lançamentos como corta-vento, mas em breve a gente já vai encontrar na internet e na promoção. Pessoal, eu estava dando uma olhadinha também agora no site da Allianz, que é um site que vocês sempre perguntam aqui no canal. Trabalha com a marca Oakley, o pessoal tem dúvida se é confiável ou não, certo? Esse site aqui é 100% confiável. Inclusive galera, eu encontrei a promoção muito legal no dia de hoje da Half-Track Low na branca e na preta galera. Tá saindo R$430,00, essa branca aqui dificilmente entra na promoção. Valor muito bom, R$429,99, R$430,00. Oakley Toros galera, que inclusive é um tênis muito bonito e a gente já encontra aí na promoção, lançamento recente. No dia de hoje, no mesmo site galera, olha que legal. R$387,00 galera. Três cores do Oakley Toros aí no site da Allianz e o Oakley Braavos também. Um modelo que acabou de ser lançado, a gente já está encontrando na promoção na internet. Eu encontrei hoje por R$420,00 galera. Os três modelos aqui são top demais. A Half-Track já é um modelinho mais antigo, mas é muito top. Inclusive a branca e a preta são as minhas preferidas. Muito top mesmo. E recentemente eu fui na loja da Oakley galera, que eu vou deixar para vocês rapidamente um trechinho aí das promoções nessa última visita. E aí galera, que eu já encontrei aqui o Fleck 365 na promoção, cor nova, ó. Solado GAN, R$750,00 por R$460,00. Muito top. Olha aqui pessoal, Fleck 1.3, ó. Classicão da marca Oakley. Muito top essa cor também, deixa eu mostrar aqui para vocês. Na promoção, R$750,00 por R$460,00. Ó pessoal, modelo novo, acabou de ser lançado, Oakley e Toros, ó. R$650,00 por R$454,00. Inclusive, acho que tem mais outra cor também na promoção. Vou mostrar para vocês aí durante o vídeo. Olha que show esse modelo, ó. Novo, muito top mesmo. Vocês já ouviu que atendeu. E essas cores novas aqui que estão na promoção, ó. Olha que legal. Ó pessoal, também uma edição que saiu recentemente. R$560,00. Tá vendo? Então vem nesse tom, né? Esse aspecto mais brilhoso. Tem duas cores. Tem no preto. E também tem aqui no branco. Olha que legal esse detalhe na parte de trás. No logo, bronze, né? R$560,00. Tava R$800,00. Galera, e essa foi a última visita na loja da Oakley. Eu sempre estou indo lá atualizando vocês nas promoções e nas coleções novas também, certo? Agora vamos ver esse kit. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam. Você ficaria ou não com esse kit, certo? Agora confere aí que está muito top. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Valeu, galera. Confere aí. É nóis. Olha aí, pessoal. O kitzinho, ó. Então aqui tem a corta. Calça moletom, ó. Bem legal. Modelos novos. Olha esse corta-vento. Muito show. Ó. Bonezinho, tincã. Oakley Nômade e a Fleck 365 toda preta, galera. E eu peço para vocês deixarem nos comentários aí o que vocês acharam desse kit que eu montei hoje. Olha aí que legal. Modelinho novo. Na verdade, essa cor nova lançada recentemente, né? O da Fleck 365. Esse couro é igual ao da Fleck 1.3 preta, galera. Que é bem facinho de limpar. Olha isso. Desilhosa em metal. Modelo novo. Muito top essa cor. Ó, solado bem resistente da 365. Então montei um kit bem legal. É refletível, tá vendo aqui, ó. Puxador na parte de trás. Muito top mesmo. Bate o pôr aqui. Ó, pessoal. Oakley Nômade. Um modelo esportivo muito top mesmo. Olha isso. Aqui vem as informações, né? Esse detalhinho na parte de trás. Olha que legal. Então vem escrito Oakley na lateral. Super levinho também, galera. Modelo esportivo. Olha esse solado. Muito top. Inclusive esse modelinho aqui tem umas quatro cores, mas eu curti demais o preto, ó. Então dois tênis pretos. Peguei o Tincan. Esse aqui, galera, o branco, né? Com o logo metal preto. E o azul com o branco. Esse corta-vento eu curti demais. Tá vendo, ó. Ele não é o zíper inteiro. Ele é de touca. Tá vendo? Ele é meio zíper. Ó, bem detalhado. Um corta-vento muito top. Deixa eu tentar abrir aqui pra vocês verem. Eu tô só com a mão. Fica difícil de manusear. Ó. Então aqui vem a etiqueta. Oakley Califórnia. Aqui as informações na parte de trás. Mark 2. Muito top mesmo. Na verdade, esse aqui tem duas cores. Eu curti demais essa cor, galera. Por isso que eu trouxe. Essas aqui. Vem escrito Oakley. Ó. Aqui vem a etiqueta. Próximo ao bolso. Deixa eu mostrar aqui na parte de dentro. Tem a etiqueta interna aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui é a maioria das camisetas das peças da Oakley. Vem aqui com essa etiqueta. Deixa eu tentar arrumar aqui, ó. A famosa etiqueta da caveirinha. Com a numeração de série na parte de trás. Com a fitinha prateada aí, ó. Muito top mesmo. Inclusive, trouxe aí pra vocês direto da Oakley. Em breve, creio eu que vai entrar na promoção também o Corta. Os modelos até de tênis até encontram já na promoção. Ó, pessoal. A calça. Então, combinando aí com a parte do Corta. Oakley Califórnia. A calça moletom também, da coleção nova. Aqui vem escrito Oakley. Próximo ao bolso. Muito top mesmo. Ó. E ela é de punho, galera. Tá vendo? Então, azul marinho. Eu tentei combinar, né. Da melhor forma possível. Olha, é legal. E deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Então, com o tênis da linha Outidora. Com o esportivo. Calça de moletom. Dá uma combinada. Eu acho, né. Na minha opinião. Gosto. Ó, com o boné branco. Fica legal. Tá vendo? Com qualquer um desses dois tênis. E também com o azul marinho. Que vem combinando também com a parte da calça e do corta-vento. Olha aí, galera. Que legal. Inclusive, galera. Se eu achar na promoção. Em breve, eu vou falar pra vocês aqui no canal. Eu consegui. Porém, não tava na promoção. Olha aí, galera. Muito show mesmo. Esse corta-vento tá bonito demais. Ó, tá vendo? Essa combinação do azul marinho com a calça. Ficou legal. E com o boné, ó. Pessoal, eu peço pra vocês deixarem nos comentários qual é o próximo kit. Qual marca vocês gostariam que eu trouxesse aqui pro canal. Olha aí, ó. E desse kit aí que vocês acharam também. Que eu montei no dia de hoje. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça também de compartilhar. Olha aí que legal. Com o branco também eu achei bem legal. Tá vendo? Um tênis preto. Boné branco. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Cá com Deus. Valeu. É nóis, galera. Valeu. Tamo junto.